Música Está aí a minha esposa Laura aqui. A gente veio participar dessa conferência para compartilhar um pouco da nossa experiência em Iauanauá com os projetos que a gente vem desenvolvendo, que é o projeto do plano de vida Iauanauá. Nós desenvolvemos um plano de vida que inclui a língua, a proteção do território, a criação de novos negócios sustentáveis da aldeia, a proteção das manifestações culturais e espirituais e, claro, também falar da água. Podemos chamar até de um ser sagrado, tanto o mundo material quanto o espiritual, porque todos vivemos da água. Sem água não há vida. Não há nem princípio de vida sem água. Então, mas falar a partir de uma perspectiva indígena, porque os povos indígenas são os que estão mais conectados, são mais que vivem na água. No nosso território, por exemplo, a gente não tem estado, a gente tem o rio. A gente usa o rio para tomar água, para pescar, para andar, como meio fluvial, as chuvas, o ambiente, tudo. Então, viemos aqui compartilhar um pouco também disso. O que até a gente usa? Legenda Adriana Zanotto